O que será que vai acontecer com o meu canal? Bom, é exatamente o que eu vou explicar aqui no vídeo de hoje, galera. Então assiste ele até o final pra vocês entenderem tudo, beleza? Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, beleza? Já vai se inscrevendo porque esse vídeo aqui é um vídeo muito importante aqui no canal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que vai acontecer daqui pra frente no canal e algumas dúvidas do que vocês estão tendo, tá? Que muita gente tá me perguntando se realmente o canal vai acabar, se o canal acabou, cadê os vídeos, cadê as lives? Bom, então eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Mas antes eu quero mostrar uma coisa pra vocês, acho que vocês já viram, né? Na altura desse vídeo que vocês já viram. Olha esse cabelo que eu mudei, galera. Olha isso daqui, mano. Meu Deus, mano, eu mudei o cabelo, agora eu tô ruim. Olha isso, mano, ficou muito bonitinho, mano. Me digam aí o que vocês acharam do meu cabelo, beleza? Bom, vamos lá então, o que vai acontecer e o que está acontecendo no meu canal neste exato momento. Muitos de vocês me perguntaram o que estava acontecendo, por que eu parei de gravar os vídeos, por que eu parei de gravar as lives, beleza? E eu vou tentar explicar pra vocês o que está acontecendo aqui no canal. Bom, como vocês sabem, eu gravo muito Brookhaven, galera. Eu gravo muito vídeo tentando desvendar os mistérios do Brookhaven aqui, dos segredos, das casas novas que chegam. Porém, nós estamos tendo um grande problema aqui no canal, tá? Muita gente está interessada em assistir os vídeos de Brookhaven, tá? É claro, eu gosto, eu amo gravar Brookhaven pra vocês. Assim, é um dos jogos que eu mais jogo no Roblox é o Brookhaven, tá? Por quê? Porque tinha muito enigma, tinha muito mistério, muito segredo pra gente poder gravar, muito lugar secreto, então sempre tinha coisa nova pra gente poder estar gravando aqui no Brookhaven, beleza? Porém, de uns tempos pra cá, galera, um negócio muito importante mudou, tá? O que que acontece? O Brookhaven, ele não está atualizando, tá? Ele não está atualizando com a frequência que ele atualizava antigamente. O Wolfpack simplesmente deixou o jogo de lado e parou de atualizar ele, beleza? A gente já está há mais ou menos umas três semanas aí sem atualização aqui no Brookhaven, então não chegam coisas novas pra gente poder gravar, tá? Muita gente pede pra eu gravar historinha, que muita gente assiste historinha no Brookhaven, então fazer algumas historinhas. Eu não sei exatamente se eu gravaria historinhas, não sei, vocês têm que me ajudar dizendo aí se vocês querem que eu grave historinha ou não. Porém, eu quero dar uma repaginada no canal, tá? Eu quero mudar algumas coisas no canal, tá? Eu quero começar a gravar outros estilos de jogos, tá? Outras coisas que tem no Roblox pra gente poder se aprofundar aí. Tem vários jogos no Roblox e vários outros jogos que são muito legais, beleza? E eu queria poder trazer esses outros jogos aqui pra vocês, pra gente poder, mano, jogar outras coisas também. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui no canal gosta de Brookhaven. Eu, como eu disse, eu amo de paixão gravar Brookhaven pra vocês e trazer as coisas aqui de segredo, de enigma e isso não vai parar, tá? Eu já vou falar pra vocês que isso não vai parar no canal. Eu ainda vou continuar gravando as coisas aqui de Brookhaven, beleza? Ainda vou continuar trazendo os mistérios, os enigmas, as atualizações quando eu tiver, beleza? Que faz o quê? Uns 10 anos já que não tem atualização, né? O OPEC não quer mais trabalhar. Mas sempre quando eu tiver alguma coisa nova ou própria historinha que vocês quiserem que eu grave, se vocês quiserem que eu grave outros estilos de jogos, deixa aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês mais querem que eu traga aqui no canal, beleza? Também quero falar pra vocês que eu vou começar agora a postar uns vídeos novos aí de shorts, beleza? Shorts, pra quem não sabe, são aqueles vídeos curtinhos. Só que eu vou postar uns vídeos que eu fazia antigamente, tá? Que é uns vídeos aí de mágica. Que o pessoal acho que nem conhece muito bem esse meu lado, que eu vou fazer uns vídeos aí. E eu vou começar a postar aqui no canal também esses vídeos. Porque são vídeos bem legais que eu tenho, que eu sei que a maioria de vocês ainda não conhece, beleza? Então eu vou começar a postar eles aqui no canal pra ver se vocês gostam desse formato aí, beleza? E também falar pra vocês, se vocês quiserem que eu grave vídeos explicando como criar jogos, Roblox, essas coisas. Eu também tava pensando em fazer isso no canal. Então se vocês quiserem que eu faça algumas dessas coisas, deixa aí nos comentários, tá? Agora sobre as lives, eu vou falar um pouco sobre as lives também. Muita gente tá pedindo pra eu voltar com as lives, tá? Só que o que que acontece? Eu vou tentar explicar pra vocês o que que acontece. Por que que tá dando toda essa falta de vídeo no canal? Eu tinha uma equipe que me ajudava a fazer as coisas aqui no canal, tá? Então eu tinha editor, eu tinha o pessoal que me ajudava a criar os jogos no Roblox. E eu também não morava sozinho na época, né? Que eu tava com o canal lá bombando, fazendo um monte de vídeo, um monte de jogo, um monte de coisa. Então eu tinha tudo isso. Depois de um tempo, eu me mudei, galera. Eu vim pra minha casa, que é onde eu moro hoje. Que vocês sabem, quem acompanha o canal já sabe. Eu tô morando sozinho, então é muito mais coisa pra fazer, né? Muito mais coisa pra gente se preocupar. E também a equipe que estava comigo não está mais. Então eu estou fazendo tudo sozinho, beleza? Então os vídeos, a maioria sou eu que faço. Sou eu que edito, sou eu que faço thumbnail. Os jogos sou eu que tô fazendo tudo. Então eu sei que tem muita gente pedindo a volta dos jogos. Muita gente pedindo pra eu voltar com promo codes, trazer atualização do The Pizzles, criar jogos novos. Eu sei que muita gente quer tudo isso. Só que é humanamente impossível fazer tudo sozinho, tá? Eu tô tentando fazer as coisas aos poucos aí, né? Tentar postar vídeo pra vocês, tentar trazer vídeo novo, tentar fazer jogos novos, tentar atualizar os jogos antigos. Só que realmente é muito difícil fazer tudo sozinho, beleza? Então eu estou tentando, à medida do possível, conseguir conciliar essas coisas, tá? Que é morar sozinho. Primeiro que é muito difícil morar sozinho, ainda mais quando você tem a goiaba e o sagu, né? Destruindo a casa inteira, sujando tudo. Mas eu tô tentando conseguir, né, mano? Fazer tudo aqui em casa, sozinho. Também fazer os vídeos e fazer os jogos pra vocês. Então realmente tá um período bem caótico na minha vida. Mas, aos poucos, a gente vai aí se organizando e tentando fazer as coisas darem certo, beleza? Eu vou tentar trazer mais vídeos de outros jogos aqui no canal. Como eu disse pra vocês, um jogo que eu sei que muita gente me pede e vive pedindo pra eu voltar a gravar. É o Island aqui no Roblox, que é o jogo que eu praticamente comecei o canal, né, mano? Que foi um jogo que bombou muito aqui no canal. Eu quero voltar porque ele tá cheio de atualização, cheio de coisa nova. Quero ver se eu faço algumas lives também, jogando esses jogos mais diferentes com vocês, beleza? Então se vocês souberem de qualquer outra coisa que vocês querem que eu traga aqui no canal, live ou jogando mesmo, outros jogos, deixa aí nos comentários, beleza? Porque isso vai ajudar demais a gente, eu, né, eu saber o que vocês querem que eu faça aqui no canal, tá? Vídeos de jogos de simulador, jogos de parkour, eu não sei. Jogos de terror, jogos de terror é muito legal porque eu sou meio cagão, morro de medo de jogar esses jogos de terror. Então me falem aí, deixem aí nos comentários. Se vocês querem que eu também grave historinhas aqui no Brookhaven, digam aí nos comentários o que vocês acham que seria um legal de eu trazer aqui no canal, beleza? E se vocês forem aí nos comentários, estiverem aí nos comentários vendo as coisas que escreveram e você achar isso uma ideia legal, deixa o like nesse comentário porque esse comentário vai subir e eu vou ver qual que é o comentário que tem mais like e o que que é que vocês mais querem aqui no canal, beleza? São vídeos de historinhas, vídeos de simuladores, vídeos de parkour, vídeos de jogos de terror, outros jogos, criando jogos. Então me digam aí o que que vocês querem que eu traga aqui no canal pra gente poder, né, fazer essa repaginada no canal e trazer coisas novas que sejam legais pra gente poder gravar, tá? Já que o Wolfpack desistiu do Brookhaven, vamos tentar trazer coisas novas aqui pro canal pra poder aí trazer vídeos novos e jogos novos e coisas que vocês queiram ver, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo totalmente diferente, mas eu precisava dar uma satisfação pra vocês, até porque o pessoal que me acompanha aí todos os dias aqui, mano, nas lives, nos vídeos, tinha que saber o que tava acontecendo com o canal, beleza? Espero que vocês entendam, vamos ver se essa nova fase aqui no canal vai ser uma fase boa, espero que sim, espero que vocês curtam demais essa nova fase que a gente vai entrar agora e eu espero que daqui pra frente só melhore as coisas e a gente traga mais conteúdos e mais vídeos e mais jogos e muito mais coisas pra vocês poderem aí assistir e jogar aí da casinha de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, deixem nos comentários pra gente ler e conversar, beleza? É isso, muito obrigado quem assistiu, muito obrigado quem acompanha o canal, se você assistiu esse vídeo até aqui, aqui do lado vai ser mais dois vídeos, vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera, muito obrigado, um beijo e tchau, falou!